Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Sim! Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Aleluia Eu lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me levantou eu Eu achava estar bem Mas me rendo eu Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Diga que você se rende Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Eu não me vejo Sem tua presença Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo a ti Eu me rendo Eu me rendo eu Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Deus Eu não me vejo Sem tua presença Eu me rendo a ti 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 Eu me rendo a ti